A Praça é Nossa é um dos programas humorísticos que tá no ar por mais tempo, tendo mais de 30 anos de muitas piadas sendo feitas na TV aberta. E é claro que com esse tempo todo de existência, seria impossível não ter aquelas escorregadas que estão fora do roteiro. E quando isso acontece, por mais que sejam falhas, continua sendo engraçado. Por isso que hoje eu trago pra vocês alguns erros de gravação da Praça é Nossa. Eu espero que gostem, eu sou Tom Abduction e sejam bem-vindos ao entretenimento. Ano novo, cabelo novo! O ano virou e a Manual chegou pra ficar mais fácil de cuidar da calvície e fazer um tratamento prático, seguro e eficaz. Sabia que por volta dos 35 anos, 60% dos homens vivenciam uma queda capilar expressiva? Só que esses números são altos apenas por falta de informação. Porque tem como tratar da queda capilar de uma forma muito simples fazendo tratamento com a Manual. A Manual é uma marca britânica que oferece tratamentos para calvície em estágios iniciais e mais avançados que já ajudou mais de 13 mil homens a desacelerar e parar a queda capilar. O melhor de fazer o tratamento com eles é que tudo é muito fácil. Você entra no site, responde algumas perguntas sobre o seu histórico médico e problema de queda capilar e as suas informações vão pra um médico especialista da plataforma que vai recomendar um tratamento específico pra você e os produtos vão chegar de forma recorrente na porta da sua casa. Quer mais motivos pra tratar sua calvície com a Manual? Então escuta só, tem planos de tratamentos pra você personalizados a partir de 25 reais por mês? Você vai ter acompanhamento médico sempre que precisar sem sair de casa e vai precisar de apenas 2 minutos por dia pra manter o tratamento. E se isso ainda não foi o suficiente pra te convencer, eu vou te dar mais uma notícia boa agora. Presta atenção, usando o cupom Tom de Humor, você vai ganhar um mega desconto de 50% no primeiro pedido. Ah, e não ache que é só pra quem é calvo, porque o tratamento é tanto para casos iniciais quanto mais avançados de queda capilar. Clica no link que tá na descrição e fixado nos comentários desse vídeo pra aproveitar essa oportunidade. Eu já tô me prevenindo. Mano, olha que maravilhoso, até o Carlos Alberto, que é experiente anos de televisão, ia fazer aquele tradicional desfecho da praça no fim de ano e acabou que nem eu disso. Chegou dezembro! Tem importância? Não sei por que que eu falei isso. Olha lá. Puta besteira, pô. Não sei por que que eu falei isso. Olha lá, olha lá. Isso aí prova que todos nós podemos errar. Matheus, será que eu diga? Eu, eu quando eu comecei, ainda tô gripado ainda, Carlos Alberto. Eu tô vendo, é. Eu tô entalando, eu tô tossindo, tomando xarope, tomando mel com própolis, tô pra tirar o picarro da garganta. A gente vai acabar melhorando. Carlos Alberto, eu tô te falando isso que eu tô pensando, não que eu vou falar. A Dani bateu o olho certinho e pediu até o rumo do que eu tô falando. Às vezes o texto não vem, né, mano? Não adianta. O cara começou até a falar que tava com dor de garganta. E o pior é quando você tenta falar e a risada vem, e aí depois que a risada vem, tudo vira motivo pra dar risada. Aí que você se esquece mesmo do texto. Que horror ainda, pobre, é moralista. Que horror, além de pobre, é... Imagina, além de pobre, é moralista. Que moralista? E você tem tudo o quê? Acadêmica, moderna? Ah, acho que sim. Eu só busquei. Tá certo, tá certo. Mas eu... É uma merda, Danana. E onde é que você aprendeu a gostar de jogar tênis? No Roland Halon. Rolando a rua? Não, foi no Halon Halon. Mas pode, como é um prazer. Vamos lá. Tique. Ai. Tique, ó. Não adianta tentar, não sai nada. Aí você sai enrolando tudo em bola, palavra, erra a pronúncia. Ó, quando é assim, nem adiante. O pior é que você sabe o que você vai falar. Tá decorado aqui na sua mente, mas não vem, cara. Dá um branco. Você não tem lixa, você não tem a tesoura, você não tem a espátula. Alicate. Eu falei o quê? Tesoura. Tesoura, alicate. Aqui eu não tenho tesoura aqui. Ah. Alicate. Aqui eu quero brincar. Lixo. Lixo. Não bota a unha nesse... Nessa... Não bota a unha nesse... Não bota a unha. Falou que ela parece a Elas do Frans porque ela é... Porque ali eu perdi a piada. Tá vendo? É, eu perdi a piada. Falou de mim, viu? É, eu não falei de você. Você assiste. Tem uns monte de quadro lá. Não, eu perdi. Eu perdi, tiozão. Eu perdi. Eu errei a... Eu tô calado por causa disso. Hã? Eu queria... Ah, é. É, é por isso que eu perdi. É. Corta eles do quadro. Porque senão... Olha, eu corto. Quer mandar agora, mano. Tá louco? Volta aí, volta lá. Mano, Carlos Alberto deu um susto na Nina. Deve ser muito da hora trabalhar na praça, na moral. Inclusive, a Marley Cevada, que faz a Nina e o sangue na praça, tá no LOL Brasil, da Amazon. Em breve, eu vou postar um vídeo sobre esse reality aqui no canal. Então, como de costume, pra não perder, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa todas as notificações pra você receber o conteúdo sobre humor que eu posto semanalmente. E se quiser me apoiar de uma forma mais direta, se torne membro do canal que eu vou agradecer você durante um vídeo. Num mundo dominado pelo TikTok, os últimos youtubers da Terra precisam de vocês. Então, dá uma moral aí. Agora, vamos ver um pouco mais do Carlos Alberto errando tudo. Não, isso aí é uma coisa simbólica, o simbolismo. E isso representa a reencarnação, a reprodução. Isso é simbolismo. Pessoal, gravando. Isso é simbolismo. O ovo significa... Reprodução. Reprodução. Gravando. Isso é simbolismo. O ovo representa... Reprodução. CTPM, Jão, CTPM. Você acha que ela tá em tensão pernopucial? Não é pernopucial. TPM. Tensão pernopucial? É. Tensão? Gravando. Tensão pernopucial. Isso chama calça. Calça. Não, senhor. Calça. Não é calça? Não. Mudaram o nome? Mudaram. É, qual é o nome? Puta que pariu, esqueci. Escuta aí. Pantalão. Pantalão. Foi você, né? Isso aqui, seu senhor. Pantalão. 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 Olha, fala outra língua. Pantalão. Pantalão. A mente chega até a dar uma dó, mas é engraçado demais. Ele trava na frase e fica tentando falar, tipo, o ovo significa... E aí você vê o desespero na cara do velho. Não consegue, né, Moisés? A idade tá chegando pro Carlos Alberto, porque tem mais palavras ainda que ele esquece. Qual é a semelhança que existe entre... Entre nada? Cerveja e futebol. Cerveja e futebol. Cerveja e mulher. Ok. Pela. Mas o que tem a ver cerveja e mulher com ciúmes, com mulher? O que é cerveja com mulher? Cerveja e futebol. Cerveja e futebol. O que, pai? A edição? Quer fazer em frase? Não. Pela. E o que tem a ver mulher com cerveja e com loura? Pela. O que tem a ver futebol com mulher e cerveja? Futebol, mulher e cerveja. É. E o que tem a ver futebol com mulher e cerveja, dona Renata? Loura e pelada. Não vai! Não vai! Cata boa! O que é isso, senhor Carlos? Como que o senhor esquece de cerveja, futebol e mulher dessas três palavras tão simples e populares? E o mais legal é que essa era a piada final, mas mesmo assim a energia continuou lá em cima. Isso aí é difícil de acontecer. Só na bateção de virilha, compadre. O que é que é isso aí? Tô saindo com a situação aí que eu tô sendo criticado pelos amigos. O que que houve? Fala, fala. Mas é o telefone tocando. Caraca, logo na minha vez, senhor. Pode sair. Não, vou gravar depois. Eu gravo depois. Não, leva agora. Só só do começo de novo. Ah, tudo bem. Tá comércio, leva agora. Não, pode sair. Eu não queria brigar por toda a casa. Eu não fico nervoso, eu não fico nervoso. Capato, guarda. Guarda isso, por favor. Ah, me deu pena. Guarda isso pra mim, por favor. Tá de novo, tudo? Não, não, não. Olha aí. Mano, olha o tanto que o Carlos Alberto é tranquilo. Ele nem fala alto. Um telefone toque atrapalha a gravação e ele só fala, pode sair. Olha, do fundo do coração eu ainda desejo mais vida longa pra praça. É um programa que já tá há muito tempo no ar e revelou grandes talentos do humor nacionais. Qual desses erros de gravação que vocês acharam mais engraçado? Deixa aí nos comentários. Porque o vídeo de hoje está chegando ao fim. Obrigado por assistir até aqui e te vejo em outro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho